Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um exercício resolvido do nosso canal. Nesse vídeo, nós vamos resolver o item 5.1 da nossa pochila de exercícios resolvidos, que vai tratar de perreabilidade dos solos. E é um exercício, na verdade, proposto no livro Fundamento de Engenharia Geotécnica. Tá certo? Dá uma olhadinha lá que você vai ver esse exercício que fala o seguinte, A existência de uma camada de areia, essa camada aqui, com a área de seção transversal mostrada abaixo, foi determinada em uma extensão de 500 metros de dique, ou seja, 500 metros perpendicular ao quadro, de ombreira a ombreira. A permeabilidade da camada de areia é de 3 metros por dia e pede-se, obtém a quantidade de água que flui para a vala em metros cúbicos por minuto. Então, a gente tem um maciço aqui, o dique, considerado impermeável. Então, essa água que está aqui com nível d'água, uma cota de 160, ela vai permear por onde? Por essa camada mais permeável de areia e vai chegar aqui na vala, numa cota de 150 metros. É isso que acontece na prática? Não, na verdade, a água vai percolar pelo caminho de maior permeabilidade, só que não existe um solo que seja impermeável. Por mais argiloso que o solo seja, ele também vai ter a sua permeabilidade. Então, a gente poderia até traçar uma rede de fluxo, calcular a vazão que permeia por dentro desse maciço, só que a gente não tem nem informação para isso, porque o único coeficiente de permeabilidade que nos foi fornecido é o da areia, 3 metros por dia. Então, na verdade, esse exercício aqui nada mais é do que um exercício de fluxo unidirecional. A gente consegue enxergar um permeâmetro, aquele primeiro esqueminha que o seu professor apresenta lá na disciplina de mecânica dos solos, para representar um permeâmetro. Tá certo? É basicamente isso aqui. É um permeâmetro, onde você tem, à esquerda, antes de a água começar a percolar pela camada de areia um nível d'água a 160 metros, essa água vai percolar pela areia, vai ter uma perda de carga, e ela vai sair aqui, saturando o permeâmetro, na cota de 150 metros. Ou seja, é possível a gente determinar qual é essa perda de carga. Simplesmente vai ser a diferença aqui, desse nível d'água, um ΔH, de quanto? 160 metros menos 150, 10 metros. Se não tivesse perda de carga nenhuma pela camada de areia, a água não fosse perdendo força, a partir do momento que ela vai tomando aquela porrada, naquele corredor polonês da areia, esse nível d'água sairia aqui, a água jorraria aqui a 160 metros. Como isso não está acontecendo, o que isso quer dizer? Que existe, sim, essa perda de carga. Tá certo? Bom, então, se a gente for enxergar isso aqui em 3D, é como se essa camada de areia fosse essa parte aqui do permeâmetro. Você vai ter uma espessura de 2 metros, certo? E a água vai percolar em uma extensão perpendicular ao quadro de quantos metros? Uma extensão de 500 metros. Então, é como se isso aqui fossem os 500 metros. Então, essa água vai percolar por aqui. Beleza? Aqui dentro. Ou seja, em uma área igual a quanto? 2 vezes 500 metros vai percolar por uma área de 1.000 metros quadrados. Isso aqui, como que a gente vai resolver isso aqui? Aplicando a famosa lei de Darcy, certo? O que a lei de Darcy vai falar? Que a vazão que vai percolar por uma camada dessa em um fluxo unidirecional, ela vai ser simplesmente uma relação entre o coeficiente de permeabilidade da camada, do gradiente hidráulico, que é nada mais do que a perda de carga que vai acontecer em um determinado comprimento, uma determinada extensão, e também essa vazão depende da área por onde a água vai percolar. Então, basicamente, a gente vai estar falando disso aqui. Que vazão é igual ao coeficiente de permeabilidade vezes o gradiente hidráulico vezes a área. Vamos melhorar isso aqui? Então, Darcy vai falar o seguinte. A vazão que vai percolar pela camada de areia depende do coeficiente de permeabilidade dessa areia, do gradiente hidráulico e da área por onde a água vai escoar. Para quando que isso aqui é válido? Qual que é a validade da equação de Darcy? Quando o escoamento é laminar, tá certo? Simplesmente escoamento laminar. Então, na verdade, a gente pode calcular isso aqui dessa forma. Essa permeabilidade vai se manter. O gradiente hidráulico, lembra lá, é a perda de carga que vai acontecer em uma determinada extensão ou comprimento, no nosso caso, vezes a área dessa camada por onde a água vai percolar. Isso aqui vai ficar basicamente 3 metros por dia, vezes a perda de carga 10 metros, sobre um comprimento de 125 metros, vezes a área, a gente calculou 2 metros por 500 de extensão, mil metros quadrados. Isso aqui vai dar basicamente 240 metros cúbicos por dia. Só que o que o exercício pede? Ele pede essa quantidade de água, essa vazão em metros cúbicos por minuto. Então, basta a gente transformar esse dia em minuto. A gente sabe que um dia tem 24 horas e que uma hora tem 60 minutos. Isso aqui corta, 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 vai dar aproximadamente 0,167 metros cúbicos por minuto. Está ok? Bom, então o mais importante que a gente enxergue nesse exercício aqui é que você precisa saber jogar com o enunciado. O enunciado não nos deu informações suficientes para a gente traçar uma rede de fluxo, não deu a permeabilidade desse material. Então, o que o exercício estava querendo explorar é essa camada, servindo aí com uma camada que vai pegar um fluxo unidirecional, como o nosso esquema aqui de permeâmetro. É importante você saber enxergar a lei de Darcy aqui. Está ok? Então, a partir dela, a gente calcula essa vazão. Muito importante você lembrar o conceito de gradiente hidráulico, essa perda de carga que acontece em uma extensão, em um comprimento da sua camada, na verdade. E aí, finalmente, era simplesmente a conversão de unidade de tempo aqui. Espero que tenha te ajudado, bons estudos e grande abraço! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto